Bom dia pessoal, gente Fizemos um passeio incrível de balão Hoje, bem cedinho A gente teve que acordar 5 horas da manhã Mas valeu a pena, cada segundo E agora a gente está aqui Na van Só nós, né amor? Com o pessoal da Guia na Turquia Um pessoal muito top, gente Que eu super recomendo Você que venha para a Turquia Não venha sem guia, é importantíssimo Por quê? Porque aqui o inglês, eles falam inglês Mas pouco E para conhecer mesmo, conhecer a cultura Conhecer a história Conhecer Pequenos detalhes assim Que sem um guia você não consegue Então é um investimento que vale a pena Então você que está pensando em vir para a Turquia Não deixe procurar um guia Local aqui Tem muitos que falam português No nosso caso a gente está com um guia que fala português Tá bom? Beijo, vamos lá Vamos conhecer, depois eu vou mostrando para vocês Antes passaram os turcos Fala para os meus seguidores lá do Brasil Essa é a Sofia Ela é nossa guia Vai ficar nos acompanhando aqui E ela está falando daquele monumento Ela é linda Daí é do certo E no século VI Foi uma igreja ortodoxa bizantina Mas agora é uma mesquita Porque os otomanos chegaram depois E eles mudaram essa igreja para uma mesquita Estou com a minha máscara aqui Tirei só para falar com vocês Coloquei aqui meu lenço Porque a gente vai entrar dentro da Santa Sofia Que hoje é uma mesquita E a gente não pode entrar com a cabeça descoberta As mulheres É incrível este lugar Depois eu vou mostrar tudinho para vocês Eu ainda estou sem internet Mas eu vou gravar E depois eu posto tudo para vocês É incrível isso aqui Coisa interessante Além de cobrir a cabeça Era necessário Tinha como ritual Antes das cerimônias As pessoas vinham E se purificavam Se lavavam Olha essa fonte Toda dourada Que coisa mais linda Além dessa Tem outras fontes pelos jardins Onde as pessoas Elas se purificavam Antes de entrar no templo Outra coisa Que também a gente tem Tem que tirar o calçado A gente não pode entrar Além dessa Tem outras fontes pelos jardins Onde as pessoas Elas se purificavam Antes de entrar no templo Outra coisa Que também a gente tem Tem que tirar o calçado A gente não pode entrar A gente até tem que ser Para o tempo Que está com você 512 Depois do cristão Até 512 E até que 7 9 5 metros 7 metros A gente sempre pode entrar Os monogramas Como o monogramo Acima da porta Monogramas dele Monogramas do Justiado Porque por ele foi construído A mármore Não somente nas paredes Mas aqui Eu não entendi Eu tenho muito Mármore Mármore É um mar pequeno Daqui Da cidade Estamos Para quem ama história Isso aqui é um paraíso Nós estamos diante de uma fonte Olha que coisa mais linda Isso aqui É lindo demais Tem outra lá do outro lado Lá longe Para que Servia Durante o ramadã Eles faziam jejum Durante o dia E no finalzinho Quando o sol Se põe Eles vinham para cá E eles serviam Uma bebida Como que é o nome Da bebida Sofia? Charbet Não sei se é assim que pronuncia Mas foi assim que eu entendi Eu estou amando Gente A cultura desse lugar Charbet Charbet Diz que era uma bebida Com muitas frutas E aromas E muito nutritiva Então eles Finalizavam o jejum Tem tipo uma torneirinha ali E é aqui nessa fonte Onde eram servidos Esse Muito bonito Uma pena Que não dá para Nos vídeos Não dá para Vocês terem noção Do tamanho Que é isso aqui Gente É incrível Aqui também Que é menorzinho Segundo a história Fala que Essa madeira Foi tirada Da arca de Noé Olha que coisa interessante Pode não ser Mas pode ser Então vamos ficar Com a possibilidade Mais uma coisa interessante Quem acha que A porta da minha casa é grande É que vocês não viram isso aqui É enorme Tem três portas Tem essa menor Essa do meio Que tem a imagem de Jesus Ali em cima E as caldas E as caldas Emperentes de Jesus Cristo Então é uma surpresa Mas o emperador Quer dizer que Eu posso ser um emperador Mas você é somente um humano É um pecador Então O almenio Por exemplo Vem da Grecia E o verde vem Probabilmente Da Isaia Então isso diz Tudo isso Bateria Coelha E aí E aí